Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Bom pessoal, iniciando mais uma viagem aqui né, são 12 horas e 26 minutos aqui na cidade de Carambei É, eu fiz o carregamento hoje de manhã ali embaixo no cliente E agora eu vim aqui para o posto contorno né, para comer alguma coisa e dar continuidade na viagem A gente está carregado com duas entregas pessoal, duas Uma para Jundiaí e a outra para Jaguariúna, certo? Aqui em Carambei e agora a temperatura está em 24 graus 24 graus galera E vamos saindo né, vamos fazer um retorno ali na frente E retornar sentido De Aguaraíva, Itapetininga, Cengés, Itapetininga e assim por diante Certo pessoal? É, vamos na caminhada aí, mostrar um pouquinho para vocês aí Postei um vídeo mais cedo aí, um vídeo diferente né É, gravado por cima do caminhão, por fora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos lá então? Vem comigo e vamos na caminhada Como sempre né pessoal É, eu não posso deixar de falar aqui no meu canal A importância do cinto de segurança Tanto para você motorista como para quem está aqui do lado né No carona, certo pessoal? Então nunca se esqueça do cinto de segurança para iniciar a viagem Certo pessoal? Vamos lá, vamos colocar o meu aqui né Porque já sabe Sem cinto de segurança É complicado viajar É, vamos lá então? Agora sim, pronto para a viagem Curta o vídeo E vamos que vamos Vamos saindo aqui Devagarote Novo cálculo da rota E vamos lá, vamos lá Novo cálculo da rota E vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá Fazer um retorno ali na frente galera Para pegar a pista ao contrário Pista do outro lado aqui né Em sentido Jaguaraí e Aiva Jaguaraí é outra cidade que eu às vezes não consigo falar o nome também É, em Jaguaraí e Aiva Sem gés Itararé, Itapeva Itapetimiga, Sorocaba, Itú Jundiaí E vamos que vamos E vamos lá Tem hora que esse cruzamento aqui é bem complicadinho para fazer Muito trânsito aqui, mas tem hora que está suado Tem hora que está suado Área de Manancial, Rio Pitangui, final da bacia Área de Manancial, Rio São João, extensão 12 metros Isso aí pessoal, que eu vi na placa aí Que eles falam É a bacia de água É um lençol de água que tem aqui embaixo da terra Aonde a gente está passando Certo? É o, acho que é o tal chamado lençol freático Aqui passa muita água aqui por baixo Da cidade de Carambeirinho É o, acho que é o tal chamado lençol freático A cidade de Carambeirinho Ela está localizada No meio da rodovia Ela fica em duas partes Tanto do lado esquerdo Como do lado direito do vídeo Tá, 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 tá Tanto do lado esquerdo E é isso aí, pessoal Caramba aí já ficou pra trás, né E vamos em busca aí Da cidade de Jaguariúna É, Jaguariúna pra terça-feira, pessoal Jaguariúna e Jundiaí Pra terça-feira de manhã Castro 20km, Piraí do Sul 48km, Jaguaraíva 92km E vamos que vamos Tem um trechinho aqui, pessoal O trevo aqui na entrada da cidade de Castro É, tá em obras Eu acho que eu já mostrei ela uma vez aqui É, vou mostrar de novo aí pra vocês O trecho aqui tá em obras Prepare-se para seguir em frente Por 800 metros Aqui tá em pista simples, né Eles estão fazendo uma obra Na outra pista Ali em cima no trevo Do lado direito aí Do vídeo Onde eu posicionei um pouco a câmera, né Eles estão fazendo uma obra aí Olha o canteiro de obra lá O pessoal tá em hora de almoço Alguns, alguns estão trabalhando Estão modificando aqui o trevo Na entrada de Castro Camarada passar aqui de noite Meio dormindo Ele cai nesse buraco aí Olha o Batistaca aí, ó Dois Batistaca É, isso aí é a obra do governo federal, né Aqui é uma rodovia federal Acredito que seja, né Aqui é a outra entrada da cidade de Castro De vez em quando vai dar uma tremida aí na imagem, pessoal É por causa do meu suporte aí Que ele tá meio Tá meio frouxo Castro Tibagi a 300 metros A cidade de Castro tá Localizada do lado esquerdo do vídeo aí, galera Ó, lá em cima, lá no meio da mata É uma cidade no meio do verde E a gente vai na caminhada aqui, pessoal Vão, que vão Vão, que vão Eu dei uma mudada aí no ângulo Do suporte Pra mostrar um pouco mais aí Alguma coisa aí pra vocês, pessoal Vamos ver se fica melhor a filmagem desse jeito Vamos fazendo um teste aí E pra semana que vem, pessoal Talvez tenha algumas novidades aí Na filmagem, certo? Ainda Tá em análise ainda Tá em análise, mas vamos Vamos aperfeiçoando aí As condições Pra novos vídeos E vamos em frente, galera Vamos que vamos Lá em cima Cidade de Castro Do lado direito do vídeo Tchau 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 Amém. M285, eu acredito que essa aqui seja a PR151, galera, não tenho certeza. Deixa eu ligar o GPS aqui para ver o que ele me fala, se é a PR151 mesmo. M285, eu acredito que essa aqui seja a PR151 mesmo. Vamos que vamos na PR151. Dirija 24 km. De Aguaraíva, entrada de Sengés. Aliás, ali também é a PR151, né? E Sengés é a PR151 também. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos. Pois é, pessoal. Estamos aqui, né? Direcionado a Jaguariúna e Jundiaí. Mais uma entrega, né? E, pessoal, deixa eu mandar um abraço aí para o meu amigo que está inscrito aí no meu canal. O Cícero José da Silva, ele é de Navegantes. Navegantes ali em Santa Catarina. Pertinho ali de Itajaí, né? E o Cícero, ele me fez uma pergunta. Eu vou responder a pergunta dele. Ele me fez pelo WhatsApp. E eu vou responder aqui no vídeo. Ele quer saber qual o melhor caminho para ir, para vir para São Paulo, né? Segundo o que deu a entender. De Alagoas para São Paulo, se é pela 101 ou pela 116. Então, meu amigo, para você vir de Alagoas para São Paulo, a saída geralmente é Maceió, né? É a BR-101 até Feira de Santana. Feira de Santana, você vai pegar a BR-116 até Governador Valadares. E de Governador Valadares, você vai pegar a 381, né? A BR-381. Que chegando em Belo Horizonte, ela se torna Rodovia Fernão Dias. Certo, amigo? E vou responder também o outro amigo aí, lá de Cabo de Santo Agostinho, o Aroldo. Um abraço para você, Aroldo. Ótimo sabadão para você. Ótimo sábado para você também, Cícero José. Um abraço. Então, Aroldo, você falou para mim fazer um vídeo, né? Mostrando como é que dirige aqui o caminhão. Então, parceiro, para mim fazer esse vídeo, eu vou ter que ter alguém aqui do lado, filmando, né? Os movimentos. Porque para mim fazer o vídeo, mostrando como é que passa a marcha aqui no caminhão automático, como é que funciona tudo, tem que ter alguém do lado aqui, para poder posicionar a câmera para mim. Porque não tem como eu fazer isso sozinho. Certo? Eu acho que nem se eu colocar num tripé não vai dar. E também preciso de uma câmera sem ser um celular, né? Porque o celular, eu já tentei fazer isso com o celular e fica escuro. Eu já tentei posicionar ele aqui no suporte, só que fica escuro. Devido ao vidro aqui, ó. Ele é... Vidro escuro, né? Os dois vidros. Eu vou abaixar aqui para você ver, ó. Está vendo, ó. Escureceu, né? Aí se eu fecho, vai clarear. Então é isso aí, pessoal. Estou providenciando aí uma câmera aí. Muito em breve vai ter uma câmera. Vamos testar ela para ver se vai funcionar legal nos meus vídeos. E vamos que vamos. E vamos deixar um abraço aí para o Jucabala. Jucabala lá da Espanha. No canal Brazucas na Itália. Galera, vamos se inscrever aí no canal do Jucabala, do meu amigo aí, Jucabala. Unidade 69. No Instagram dele. Vamos se inscrever no Instagram. Vamos seguir ele no Instagram também. E um abraço aí para a galera em geral aí do meu canal. Deus abençoe a todos que estão inscritos aí no meu canal. E vamos que vamos. Vamos em frente porque atrás... Tem gente. E vamos que vamos. Um abraço aí para a Malu. A Malu de Brasília. A vovó influencer lá de Brasília. Um abraço, Malu. Ó, Malu. Próxima semana eu estou indo aí em Brasília, hein. Vamos passar aí para Brasília. Tá bom? Vamos ver se eu consigo passar aí no QTH, no seu QTH aí para a gente conversar e apertar as munhecas e tomar aquele café. Certo? Um abraço, Malu. Um abraço a galera de Brasília que está inscrito no meu canal. A galera de Anápolis, de Goiânia, né. Um abraço aí a todos que estão inscritos no meu canal aí. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos, galera. Vamos embora. Uma balancinha aqui, né. Ai, não está pesando não. Está jogando para fora. Mas já que eu entrei aqui na posição da balança, vamos que vamos. Olha isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal aí de coração. E, pessoal, é o seguinte. Como eu já falei, né. Em breve vai ter novidades aí no vídeo. E a semana que vem vai sair o sorteio das camisetas, hein. Próximo final de semana. Próximo final de semana vai sair o sorteio das camisetas. Certo, pessoal? Não se esqueçam aí de se inscrever para o sorteio das camisetas. Galera, um abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau.